Big Service é uma empresa especializada em limpeza de fossa, desentupimento, coleta de entulho, coleta de lixo hospitalar, banheiros químicos e autossocorro. Atuando há 27 anos com equipes de ponta para melhor de atender e equipamentos de alta tecnologia. Faça seu orçamento conosco. Big Service, sinônimo de qualidade. Há melhor escolha em equipamentos e serviços. Atendemos todo o estado do Pará e aceitamos todos os cartões. 99977-3131